Bom pessoal, essa aqui é a fonte dos contos em Berlim, mostrando a vocês, recém restaurada, as historinhas de contos de fadas. E aqui estão para vocês, a nega, dá uma olhada, nega Nevo, que está aqui também, fazendo o seu passeio, e por aqui, tomando um dia um banho de sol, ela está totalmente passeando em Berlim, com sua amiga Thaís, também, dá uma olhada Thaís, pessoal do YouTube, e o pessoal do Orkut, nega, porque todo mundo vai te ver, olha, beijo para a comunidade, ela também tem o Fotolog, que é www.fotolog.com.br e aqui está o personagem que é a Sunny Moon, conhecido também, Klaus Kuhn, também paulista, jogado e perdido aqui em Berlim, elas estão se jogando horrores, hoje a cara dela está super boa, e vamos indo para o lado de cá, Sunny Moon, Sunny Moon, desculpa, não, Sunny Moon não, porque hoje ela está de boy, Tia Kuhnete, Klaus Kuhnete, deu um valor para o pessoal do YouTube, um beijo, bafo, bafo, ela já se cobriu, e não está se mostrando mais, ok? E esse aqui é o Stefan, o nosso guia turístico, que está mostrando, bem-vindo, ele é de Ecuador, diz ele que é do Ecuador, mas eu acho que ele é da manhã, então pessoal, vai ficar um passeio no Parque Freirestein para vocês, a turma de São Paulo, a turma perigosa do Brasil, Bom, um beijo para vocês, ela é traficante, dizem ela, ela é do eu caída, a caída, a caída.